Não tão sabendo se relacionar ali entre vocês e quer colocar mais gente, vocês acham que vão melhorar? Gente, eu tenho a tendência a piorar, gente. Inventa mais, põe mais um aí, que eu acho que aí agora melhora. Fica quatro, né? Porque aí tu fica com esse aí, ele fica com a outra. A gente vê aí na grande mídia, né, muitas narrativas de cada vez mais libertinagem e ter que fazer esses oba-oba doido aí, porque senão, ai, como são atrasadas essas pessoas. Na moral, brother, é aquilo que eu falo pra vocês. Tem hora que, meu irmão, é só esperar o meteoro, porque é daí pra baixo. Rapaziada, na boa, se liga nessa história aqui. Meu marido quis um trizal com o melhor amigo, e nos apaixonamos, e agora não sei o que fazer. Nada de novo, né? Nada de novo embaixo dos céus, né? Isso aí é o que mais rola, gente. Vocês querem brincar com fogo e não querem queimar. Não, não querem as consequências. Vocês acham que vai vir... Qual o tipo de consequência, gente? Vocês não estão conseguindo nem lidar entre vocês dois ali, duas pessoas. Vocês não estão conseguindo, não estão tendo maturidade. Vocês não sabem dialogar. Não estão sabendo se relacionar ali entre vocês e quer colocar mais gente. Vocês acham que vão melhorar. Gente, eu tenho a tendência a piorar, gente. Para, fica aí, vai aí, continua aí inventando. Inventa mais, põe mais um aí, que eu acho que aí agora melhora. Fica quatro, né? Porque aí tu fica com esse aí, ele fica com a outra. O que vocês acham? Eu acho que agora vai dar certo. Rapaziada, na boa, eu acho que tem uma galera que anda aí assistindo muito Xavier Vides. Que você tá de brincadeira, meu irmão. E olha só, hein? A ideia foi do cara. Vocês entenderam a pergunta aí que mandaram pra nossa digníssima Lana Vitória. Inclusive, Lana, um abraço pra você. Foi o marido, né? A digníssima mandou a pergunta. Meu marido quis um trizal com o melhor amigo. E nos apaixonamos. E agora não sei o que fazer. Brother, na boa, qual é a dificuldade do cara ter um relacionamento normal? Qual é a dificuldade? Eu acho que só pode ser isso, velho. A gente ouve falar que algumas pessoas, quando assistem muito esses conteúdos aí adultos. Tipo Xavier Vides, etc. A pessoa vai perdendo a sensibilidade ao que é normal. Ao que está dentro da normalidade. E aí, pra ter algum tipo de estímulo, pra ter algum tipo de satisfação ali, tem que ir escalando cada vez mais a situação, né? Cada vez fazendo coisa mais elaborada. Cada vez colocando ali umas fantasias mais doidas na parada. Pra ver se dá algum barato. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor. Um homem que tem amor e respeito próprio. Sabe do seu valor como homem. Você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Então assim, definitivamente, cara. Não que isso seja a coisa mais nova do mundo. Óbvio que isso já acontece já de muitos anos. Só que assim, ultimamente. A gente tem visto mais casos desse aí acontecendo. Grande parte da mídia, né? Faz materiazinha em cima. Ai, meu querido. Se você não deixa a sua mulher fazer XYZ. É porque você é inseguro e etc. Contribuindo pra esse discurso. Pra essa narrativa ridícula. De que um homem que quer ter um... Um homem e uma mulher, né? Que querem ter um relacionamento normal. Dentro da normalidade. Que esse casal é inseguro. É atrasado. Esse tipo de coisa aí. E, brother, isso daí pra mim é um sinal. Quer dizer, sinal? Isso não é nem um sinal. Isso é um sintoma claro do declínio da sociedade, velho. E aí, para e pensa no seguinte, meu irmão. Digamos que comece aí. Quer dizer, comece não, né? Já estão ali no meio do oba-oba, tá? O cara, uma hora, jambra um, jambra outro. Jambra junto, sei lá. Como que é essa porquinha aí dessa relação. Agora, imagine você, meu querido. Se numa hora dessa, a digníssima do cara vem a engravidar. E aí, o que que acontece, brother? Já tá encomendado ali o nêmesis. Já vai chegar ali com o DNA completamente recombinado, meu irmão. Raccoon City total. O nascimento de uma forma de vida alienígena, meu irmão. Quando eu falo com vocês essa parada aqui, hoje em dia a gente vê aí muitos casos que parecem mais um laboratório de recombinação genética. E muita gente aí acha que eu tô exagerando. Que é brincadeira, que é piada minha. Mas a gente vê isso aí acontecer, brother. E vou falar pra vocês. Eu acredito que esse tipo de situação, a gente vai começar a ver cada vez mais casos assim. Porque, primeiro, tem muita gente que fica assistindo aí compulsivamente esses conteúdos aí de Xavier Vides. E como a gente bem sabe, a sensibilidade dessas pessoas vai diminuindo. E cada vez elas precisam de coisa mais doida acontecendo pra ter algum tipo de estímulo, satisfação. E, segundo, a gente vê aí na grande mídia, né, muitas narrativas de cada vez mais libertinagem. E ter que fazer esses oba-oba doido aí. Porque senão, ai, como são atrasadas essas pessoas. Na moral, brother. É aquilo que eu falo pra vocês. Tem hora que, meu irmão, é só esperar o meteoro porque é daí pra baixo. E mais ainda, né, como eu falei. Imagine você se a moça vem a engravidar. Como é que vai ficar aí nessa situação? Rapaziada, na boa. Não alimentem essas narrativas aí. Não se mete nessas histórias. E, brother, na boa. Se você tem algum amigo que curte essas paradas aí, brother. Vai saber se ele vai querer que você participe lá dessa atividade lá com ele ou a mulher dele. Meu irmão, na boa. É só esperar o meteoro. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.